Se formando na faculdade, João Bosco e Vinícius, Jorge Matheus, João Neto Frederico, a gente. E aí eu ali não me toquei que eu era a primeira mulher começando ali aquele negócio, simplesmente... Você nem tchum, né? Você foi indo. As coisas aconteceram mesmo. E com a gente eu não tive nada de preconceito, nada de rejeição, nada disso, muito pelo contrário. Não rolou isso. As pessoas eu acho que começaram a ouvir por curiosidade, porque não tinha, né? Uma voz feminina cantando um sertanejo novo, né? Porque a gente teve, também não é muita sorte, mas a gente gravou o nosso primeiro sucesso com três meses de carreira, a você de volta. Então quando a gente começou, a gente já tinha a nossa cara. É algo surreal, assim, né? Porque é muito rápido, né? Muito rápido. Então, assim, a gente já... O que vocês estavam fazendo de faculdade, né? A gente fazia zootecnia. E não terminamos, né? Porque a gente começou no último semestre do curso. E aí a gente já começou a viajar o estado ali. Não deu mais pra conciliar as duas coisas. E aí os nossos pais deram a maior força. Cara, vai embora, né? Seu sonho de vocês, depois vocês terminam essa faculdade. Mas e era mesmo? Tinha essa questão da música, assim, dentro de vocês? Ou vocês estavam fazendo faculdade? Como é que era essa questão profissional mesmo? Era uma coisa assim, ah, eu gosto de cantar de vez em quando? Ou assim, eu amo se eu pudesse. Como é que é a música, assim, na vida de vocês, diante disso? Não, se tornou o sonho nosso depois que a gente se conheceu. Eu não tinha sonho, nem nunca pensei em viver de música. Eu já tinha tentado, eu tinha uma banda de MPB e pop rock, não tinha nada a ver. Aham. E aí eu conheci o Rodolfo no segundo ano do curso. Mas a gente passou três anos estudando só. E aí ele começava a levar o violão sempre, né? Pros intervalos. E a gente acabava cantando juntos. E os nossos amigos adoravam, porque era muito diferente, né? Uma mulher e um homem cantando juntos. E aí logo as coincidências da vida apresentaram a gente pro compositor da Você de Volta. A gente tava começando a fazer shows mesmo na cidade, né? Se apresentar em alguns barzinhos. Só que a gente começava a cantar e já tinha a nossa música. Então as pessoas já, putz, aquela dupla daquela música, sabe? E aí um ano depois a gente já gravou um CD. E a gente já viajava 26 shows, 27 shows por mês. E aí, assim, vocês eram master friends, né? Master friends. É, assim, aquela amizade super legal, assim. Na facul, vocês se davam bem e tal. E como é que foi essa coisa de casal? Como que surgiu o casal? Como é que foi a subida do patamar aí? É, é, é. Do degrau. Olha, vocês, que nem você falou, você tava mais de 20... A gente fazia uns 26 shows por mês. 26 shows e aquela coisa, assim, sempre muito juntos, né? Completamente. E crescendo juntos, eu acho que deve ser muito legal essa história que vocês têm. Essa trajetória de pessoal com profissional, juntos em tudo. Sim, em tudo, com certeza. E como é que foi, assim, que rolou um beijo? Como que rolou esse... Pra você ver, né? Não viaje com o seu amigo. É, perigoso. Não, é só meu amigo. O pessoal já lacrava? Os dois já falavam? Sempre. Sempre, desde o começo. Os fãs sempre, aliás, nem quando... Antes de serem fãs, né? Porque quando a gente começou, todo mundo não sabia. O que vocês são? Irmãos, amigos, namorados? Primo, né? Ah, mas vocês combinam tanto, vocês podiam namorar. Falam isso desde os barzinhos. É, perfeito. Falavam isso desde os botecos. Já queriam casar vocês. E vocês dois, não, imagina, não tem nada a ver, assim? Não, eu namorava uma menina. A Maria tinha um namorado, a gente tinha uma família. Vocês tinham outros namorados. Sim. Aham. Então... Acabou, né? Só que aí nós fomos terminando. Como que aguenta? Vocês viajando sempre juntos, e não é sempre que dá pra levar. Ó, vou levar meu namorado também, tá? No show. Arruma um quarto aí do hotel pra ele também, junto comigo, né? Não dava, não dava, né? Muita correria. Então, os nossos... Minha namorada, o namorado da Maria, tinham trabalhos, então... Fixos, que não dava pra ficar faltando. Aí a Maria terminou com o namorado dela, eu terminei com a minha namorada, e nós ficamos solteiros um tempo. E aí a gente foi fazer um show no interior do Mato Grosso do Sul, diz a Maria, eu acho que é mentira dela, mas diz ela que uma fã me deu um abraço diferente. E ela vim tor... E ela disse que olhou meio torto, falou, o que que tá acontecendo ali? Eu imagino. Eu acho que é tudo mentira dela. Ali ela viu... Eu acho que é verdade. É verdade, é verdade. E aí, você não gostou, você falou, gente, ele é o meu Rodolfo aqui da Dufla, como assim? Eu achei esquisito, né? Eu falei, nossa, mas que aperto esquisito esse, pra que isso? E aí passou, né? Aí depois eu comecei a sentir ele um pouco mais cheiroso, um pouco mais arrumado demais. O leite de rosa, né? Aí começou a surgir um negocinho ali, quando viu? Quando eu vi, eu estava apaixonada. Só que ele era meu melhor amigo, né? Era isso que você falou, a gente estava trabalhando juntos, crescendo juntos, os nossos objetivos, os mesmos. Então, de repente, eu acho que a admiração tem muito a ver com isso, né? Você crescer lá da pessoa que, né? Eu acho que faz parte do amor, assim. Você tem que admirar a pessoa que você gosta, né? Senão parece que não, sei lá, não funciona, né? Eu acho que isso é um grande combustível, assim, pra qualquer tipo de relacionamento. Em relação ao que você me falou, né? Hoje vocês já estão juntos, já aconteceu, já consolidou, já tem família e tudo mais. Como que é essa questão de ciúme? Todo mundo sabe que vocês são casados. Sim. Não, sabe não. Tem gente... Tem gente que se perguntar se a gente não era irmão, a menina falou assim, uai, mas eu achei que vocês eram irmãos. Eu falei, uai, gente. Não acredito. O Brasil é muito grande. É verdade. A gente tem muitos lugares que nós não fomos fazer show. Tem muito lugar que a internet não é boa. É muito grande, é verdade. Tem gente que não usa rede social, acredite se quiser. Acredito. A gente, 95% dos nossos shows são nos interiores. Interior é interior mesmo, né? E tem gente que não é ligada nesse lance de rede social. Então, ah, mas vocês são o quê? Vocês são irmãos? Vocês são amigos? Vocês são primos? Não, nós somos casados. Temos dois filhos e tal. E aí, já... Oi? Oi. Bom dia. Boa tarde. Ele vai embora comigo. Mas assim, as pessoas nunca tiveram assédio de vir rasgar a roupa do Rodolfo, agarrar, beijar. Nunca. Nem comigo também. Sempre foi mais assim, porque já achavam que tinha alguma coisa, sabe? Já vem com... Sempre nos respeitaram bastante. Já vi um homem e uma mulher aí, né? Sempre teve essa distância. A gente pode relembrar aqui, então, essa primeira música aí que vocês... Daquela época? Daquela época que vocês começaram, que vocês falaram, gente, a gente tem essa música, que foi o comentário que vocês fizeram. Bora? Vamos lá, você de volta. Bora. Pra você aí de casa, relembrar todos esses nossos 15 anos de carreira, nosso começo e toda a nossa história começou assim. Eu vivo buscando em alguém, alguma coisa que eu sei que só existe em você. Eu quero a metade de mim, que é você, o riso que radia o mundo e que me faz viver. Eu não aguento mais essa saudade e essa solidão que me invade e me faz ver. Tudo que eu quero é você de volta. Tô te esperando, vem bater na minha porta. Eu amo você, só sei te querer. Minha vida tem sentido se tiver você. Maravilhosa! Como que tá o pessoal na internet aí, Nath? Me conte aí, o pessoal tá animado na internet? Menina, tá uma doideira aqui na internet, viu? Ó, deixa eu... Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu pai amado! Senta que lá vem história. Deixa eu perguntar aqui, ó. Lorena Verônica pergunta se eles já dormiram brigados. Vocês já dormiram brigados? Como é que funciona fazer um show? Ó, tá brigado. Vocês são a família Doriana ou não? Briga. Família Doriana não existe. Nem a gente, nem a Doriana. Mas vocês parecem. Mas não, mas não. Com certeza o povo acha que a gente é uma família... Já dormimos brigados. Bons atores, né? Mas assim, a gente é muito reservado em relação a desentendimento, alguma coisa assim. Então as pessoas nunca vão ver se a gente brigou, se a gente terminou. Isso não vai acontecer. Porque o dia que a gente terminar, isso nunca vai acontecer. Não, menina! Não, menina! Não, vamos batir aqui. A gente já dormiu brigado, com certeza. Mas a gente tenta resolver as coisas, né? Porque tudo nosso é muito, né? É na carreira, é a relação, é a família, é muita coisa. Vocês sabem que hoje em dia tem casal que termina só pra postar, né? É verdade. Pra dar um engajamento, né? Hoje em dia, pra dar uma lacrada, depois volta. É um marketing, né? É um marketing que acontece, mas eu não sei. Não é saudável, né? Eu não acho muito positivo essa questão. Eu acho melhor ficar mais... Desgasta, né? Cara, mas nós somos um casal normal. Já dormimos brigado, já fizemos show brigado. E show brigado quando tem aquela música? Pau quebra! Tem que manter o profissionalismo, aquela música romântica mesmo, né? Que você tem que olhar um pro outro e dar aquela interpretada. Deve ser uma doideira. Dá um abraço e dá um beliscão. Puxada de orelha, né? Em casa a gente conversa. Ó, quem mais que tá por aqui? A Camila falou. E o amor veio, porque vocês estavam comentando, né? Da história de vocês, quem mais tá por aqui? Ju Valadares pediu pra mandar beijos. Beijo! Célia Receitas também tá por aqui, mandando beijo pra vocês. Olha, Alexandre Salles, lá de Pernambuco. Alexandre, um beijo querido. Coisa boa, né? Muita gente de longe curtindo a gente aqui na Nativa, que escolhe a Nativa pra ser a rádio que vem pelo YouTube, né? O pessoal bota a gente lá na TV deles, o negócio é chique. É chiquetoso demais. O José Barros também tá por aqui. Eu achei interessante a pergunta dele. Ó, gostaria de saber como lidaram com a pandemia, né? Se vocês ainda não falaram sobre isso, pra falar. Ah, muito difícil, né, gente? Lidamos muito mal. Foi terrível. Mal? Como é que foi, assim, os sentimentos? Porque o artista, ele vive de exposição, de show. Por mais que a gente reclame, às vezes, da correria que a gente tem, a gente fala, ah, gostaria de ficar em casa. Vocês têm dois, eu tenho quatro. Quatro crianças lá em casa. Tem o caso bem parecido com vocês também, casei com um amigo do trabalho também. E a gente também vive numa loucura. Mas quando essa loucura para, a gente sente falta. Nossa, Deus me livre. A gente reclama, porque a gente tá muito acostumado com esse ritmo. Como é que foi mesmo essa parte da pandemia pra vocês? O artista é dependente da aglomeração, né? Então a gente não lidou bem, não. A gente, pô, ficou em casa, olhando pro teto. Tiveram as lives que foram legais até a segunda, já depois da segunda já não foi mais legal. Ninguém aguentava mais. Foi bom pra gente, pros nossos fãs, pra gente se conectar aos fãs, às lives. Mas não é igual, né? Não é igual. A gente gosta de encontrar com as pessoas no camarim, no show, no aeroporto, na estrada. Então foi muito ruim. A gente não tinha a luz do fim do túnel. Você não sabia se a pandemia ia acabar mês que vem, daqui seis meses, daqui um ano. Vem vacina, não vem vacina. Vacina vai prestar, não vai prestar. A gente não sabia de nada. Ninguém sabia, assim, como que ia ser. Compra papel higiênico, tudo aquilo de papel higiênico. Que absurdo, né, gente? Que loucura, né? O negócio era comprar papel higiênico. Então foram quase dois anos. Olha lá o Rodrigo, olha lá o Rodrigo. Não é o Rodrigo. O Rodrigo aqui, o São Fodemo, não tá aguentando. Porque eu falava, gente, é só isso que a gente vai fazer, então, esse number two? Porque o que que era? Era uma loucura, né? E era um vai e volta também, agoniante, né? Exatamente. Vai voltar, aí voltava. É, liberaram os eventos. Vai ter a segunda onda, vai sei lá o quê, né? Liberaram os eventos, cancelaram. A gente tinha show que, de repente, cancelava o show. E ia ter, e daí aconteceu uma nova onda. É. Aconteciam decretos específicos pra cada estado, pra cada cidade. Então foi uma loucura, foi um pesadelo. A única coisa boa pra gente foi que a gente teve o nosso segundo filho, o Martim, né? Eu também fiquei grávida na pandemia. É, então a gente não tinha o que fazer, né, minha amiga? Vamos, vamos, vamos ficar grávida, gente. Aí faz o quê? Não vou fazer show, vamos fazer filha. Isso mesmo. Vamos fazer filha. E pararam? Dois meninos? Dois meninos. Pedro e o Martim. E vão tentar a menina agora? Não vai mais, já fechou a parte. Já tá bom, né? Quatro não dá, né? Pra você foi, né? Quatro? É, mas é que eu tive gêmeos também, então daí foi um, né? Mas você sabe que a gente tinha essa probabilidade aqui, porque... Eu nem sabia, menina. Porque a família não tem um monte de gêmeos na família. É. Eu nem sabia que eu tinha probabilidade. Aliás, meu primeiro ultrassom do Martim tinha dois óvulos. Aí eu falei, caraca, vai vir dois, mas daí só ficou o Martim mesmo, mas eram dois. Ufa. Martim venceu a corrida. Venceu. Ele foi, chegou. Cheguei. E como é que é essa relação aí, falando de família, né? É muito difícil, né? Essa questão dos pais cantando, fazendo show fora. Como é que eles enxergam? Como que eles sabem que vocês são famosos? Cantores, eles veem isso? Como que eles falam? Eles gostam? O que que eles comentam? O Pedro já entende agora, sabe? Ele fala que ele quer tocar na banda, ele ama, assim, música. Ah, ele gosta também. Ele é muito musical. E assim, os ídolos dele são os youtubers, né? O Pedro é fascinado em youtuber. Não tem como. Então, às vezes, ele pergunta, ai, mamãe, não sei quem te conhece, sabe? Eu acho muito engraçado. Mamãe, quero conhecer, você viu outra pessoa? Pega um autógrafo, de repente, algo assim que você tem mais acesso, né? Aham. E aí, às vezes, quando ele vem em show, ele fica um pouco assustado. Não, a gente não tem acesso a ninguém, porque esses youtubers que ele conhece, nós não conhecemos ninguém. É, é, desses aí é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais difícil. É. Mas, assim, ele hoje já entende. No começo, ele não entendia ver a gente na TV e a gente do lado dele. Ele falava, cara, o que que é isso? Ele chorava assustado, sabe? Ah, é verdade. É, ele não entendia, né? Mas agora ele já sabe, gosta de ir nos shows. Mas ele tem um pouco, não é medo, mas do público, assim, quando ele vê. Porque, às vezes, a galera sabe que ele tá lá. Estão querendo pegar a minha mãe. Não, ele, porque se vem ele no show, o povo fica louco, começa a gritar por ele. Já conhece. Aí ele fica meio assustado, sabe? Então, assim, deixa ele no tempinho dele, assim, mas ele acha o máximo. Tá se habituando. E o outro tem quanto tempo? Seis meses. Ah, o outro não é. Ele é neném ainda. Não tá. Um nenenzinho. Só a carinha pintadinha, olha lá. É, o outro é uma maravilha. É? Não, porque ele não entende nada. Ah, entendi. Ainda não. Entendi. Muito bom, gente. Toda essa história que vocês construíram, a família, toda essa questão. E eu lembro das músicas mais antigas, né, como essa. A gente tinha uma questão mais romântica, né? Sim. Aquela pegada, assim, mais amorosa e tal. E eu vi essa nova música, que nem eu falei, que a gente vai dançar, que a gente vai requebrar, que a gente vai remexer aqui. Aham. Vocês estão numa linha, numa pegada mais dançante. Aham. É isso? Como é que foi essa transição aí de vocês? Na verdade, a gente sempre teve, Mi, desde os primeiros DVDs. Só que eu acho que esse a gente... Não é a roupagem. Acho que a roupagem um pouquinho a gente pegou desse piseiro, que é uma coisa que tá... Que nesse trabalho novo, nesse EP, tem música romântica também. Tem música romântica também. Essa que vocês estão trabalhando agora, que tá... Só falta dizer não. Só falta dizer não, que tá mais assim, né? Essa é mais. Ela é a mais animada do EP. Do... Inteiro, todo. É, do EP. São sete músicas inéditas. É. Das sete, ela é a mais animada. Mas desde sempre, desde o primeiro DVD, a gente sempre gravou essas batidões. A gente tem o Troco, tem Tchau Tchau, que são batidões animados, né? Mas ela é a mais animada desse trabalho novo. Ah, entendi. Mas não é nada de... Ah, vamos fazer música... Vamos se voltar pra esse... Não, não, não. É um acaso mesmo. Acontece, né? Sim. É mais porque realmente o pessoal... Tá essa mistura agora, né? Essa questão agora de você colocar uma batida junto com o sertanejo. Como é que vocês enxergam essas misturas que estão surgindo agora? Principalmente na internet, a gente vê muito. Embaladas, a gente vê muito, né? O pop com o sertanejo, música eletrônica com o sertanejo. Vocês acham... É uma coisa que vocês pretendem trabalhar? Vocês acham que vai pegar? Como é que é que vocês veem isso? A gente faz essa mistura desde 2009. Vocês já estão misturando tudo. A gente gravou com o latino, uma música que chama Se Vira. Era meio que um funk nejo, mas falando de amor. A gente sempre gravou de tudo. De tudo quanto é ritmo, tudo quanto é levada, tudo quanto é batida. O troco foi com Exalta Samba. O troco foi com Exalta Samba. Mas a gente sempre falou de amor. A essência de Maricelio Rodolfo é falar de amor. De diferentes formas. Do amor que deu certo, do amor que não deu certo. Do amor platônico. Então a gente sempre fez isso, sabe? Então vocês curtem essa... Sim, essa mistura é bom demais. Essa mistura toda. E a questão da internet? Como é que vocês enxergam a internet? Vocês são tiktokers. Vocês vão lá e fazem... Entram nesses memes, faz dancinha. Como é que vocês enxergam a internet? Porque assim, eu lembro que quando vocês começaram a fazer as músicas que vocês estouraram. Lá na época da faculdade e tal, não tinha tudo isso. Sim. Era questão show mesmo, rádio pra divulgação e tal. E as coisas mudaram muito. Até a internet era só mato naquela época. É, era uma coisa mais tranquilinha ali pra você numa sala de bate-papo, ali num... Um wall, né? Num wall da vida, um nickname, né? Alguma coisa assim. No máximo. Mirky. E aí, hoje, o negócio mudou, né? Mudou, mudou. Vocês fazem questão de mostrar? Vocês unem essa questão da vida pessoal com a vida profissional? Faz os stories? Quem acompanhar vocês vão ver essa questão de rotina também? Como é que vocês veem a internet pra carreira aí da música? Não tem como ficar de fora, né? A gente precisa se atualizar, precisa estar nesse meio e alcançar as novas, né? As novas pessoas. Porque graças a Deus, a gente tem o nosso público. Mas eu quero que venham novas pessoas, venham as crianças, venham todos, né? Sim. Então, lógico, a gente tá no TikTok, a gente tá em todo lugar. Mas a gente não é de ficar fazendo dancinha, essas coisas. Sempre. Nessa música aí, só falta dizer não, pode olhar no nosso Instagram. Essa música tem dança. A gente vai ter dancinha. Essa tem dancinha, eu quero aprender depois. A gente faz no show uma dança. Mas não é dança... De TikTok. Não tem o da cabeça. Não tem. Eu achei que ia ter. Não, é uma coreografia... Nossa. Que é uma coreografia nossa. Mas das antigas, né? Eu gosto. Tem um menino da nossa equipe. Que ele coloca o figurino pra vir dançar essa música. Ah, adoro. Isso que é o bonito do show. Foi ele que inventou, o Guinha, que trabalha pra gente. Ele que inventou a dança. Não é igual essas danças dessa molecada aí. É o nosso jeito. Não tem jeito, a gente tem que se... Mas o povo copia, né? O pessoal vai copiando. Não, na hora da dança do show, todo mundo aprende. A coisa é mais engraçada. Porque é a dança, não é nem cantar a música, é a dança. É a dancinha, né? Faz parte, complementa ali. Com certeza. Dá pra gente rolar um trechinho dessa nova? Tá no claro aqui, ó. Bora. Bora. Olha lá. Olha lá. Tô falando pra vocês. Aqui é ao vivão, né? Nativa é ao vivo. A saudade quase não vem mais, cê tá virando o meu, tanto faz. Aquele aperto que tinha no peito, sumiu do coração, pegou o beco. Já consigo sair sem você, já consigo lembrar e não beber. Minha barra de esquecimento, tá faltando 3% pra te esquecer. Só falta dizer não, dizer não pra tua cama É só dizer não vou quando você me chamar É só dizer não quero quando quiser me usar Só falta dizer não, dizer não pra tua cama É só dizer não vou quando você me chamar É só dizer não quero quando quiser me usar Só falta dizer não A saudade quase não vem mais, cê tá virando o meu, tanto faz. Aquele aperto que tinha no peito, sumiu do coração, pegou o beco. Já consigo sair sem você, já consigo lembrar e não beber. Minha barra de esquecimento, tá faltando 3% pra te esquecer. Só falta dizer não, dizer não pra tua cama É só dizer não vou quando você me chamar É só dizer não quero quando quiser me usar Só falta dizer não, dizer não pra tua cama É só dizer não vou quando você me chamar É só dizer não quero quando quiser me usar Só falta dizer não Ih, que trem difícil que é dizer não. Gostaram, meninas? Eu vi que a Mi já tava dançando. Gente, só falta dizer não quando você me chamar, como se fosse fácil. Como se fosse. E é tão difícil. Muitas vezes a gente quer falar não, né? Principalmente quando a gente gosta, a pessoa dá uma ligadinha e... Não, da próxima vez eu não vou. E aí quando você vê... Já foi, minha filha. Já foi, você já tá lá. Maravilhosos, um casal lindo, gente. Muito gente boa, abençoado. Família linda também, maravilhosa. Eu quero saber as redes sociais, eu quero saber próximos shows. Eu quero saber planos futuros. Como é que estão aí? Olha só, falando em planos futuros, quem quiser acompanhar a gente... Tudo nosso é Mari Cecília Rodolfo, tudo junto, Instagram, Facebook, arroba, né? Facinho. A gente comemora 15 anos de carreira esse ano. Menina, é tempo. Então temos três projetos aí. Vou falar na ordem. A gente vai lançar um single, falando isso a falta dizer não. Ela é a nova e daqui uns dias já vai ser a velha. Que a gente vai lançar um single. Em segundo lugar, a gente vai fazer um EP em homenagem aos duos passados. Cascatinha e Ana, Wilson e Soraya, Jane Erudy. Nossa, o Wilson e Soraya. E alguns... A gente é muito fã. E mais alguns duos surpresas que a gente vai fazer. Esse EP em homenagens. Vai ser bem legal. A gente já tá pronto. Inclusive a gente coloca a voz amanhã no estúdio nessas músicas. Muito bom. E em terceiro lugar, era um DVD e agora virou projeto audiovisual. Olha que palavra bonita. Qual que é a diferença aí? Eu tô liga no negócio. Ah, ótimo. Tem nenhuma. É um sinônimo. É porque assim, né? Eu já agora... Não, não. Pera, eu já sei a diferença. Porque o povo tá falando muito. Vou gravar um DVD. Mas não tem mais o tal do DVD, né? Não tem. Então essa é a diferença. O pessoal... Mas cadê o DVD? Não tem. Tá na internet. É isso aí. Igual aquela entrevista do Zeca Pagodinho no Jô Soares. O Jô pergunta qual que é a diferença de pagode e de samba. O Zeca não soube explicar, né? É, então. Porque assim, é um negocinho mais devagarzinho. É um negocinho mais mexido e tal. Mas é, o pessoal ainda tá nessa, né? Vamos gravar um DVD. Mas não tem o DVD. Então antes era o CD, né? Agora é tudo online o negócio. É, vamos usar esse nome agora. Um projeto audiovisual. Gostei. É que fica só no digital, né? O DVD, mas não sai físico. A bolacha. No máximo vocês ficam com essa bolacha, né? Pois é. Mais tarde poder ver e tal e tudo mais. E é o terceiro projeto que a gente grava no fim do ano. Vamos regravar todas as músicas de sucesso de Maria Cecília e Rodolfo. E algumas inéditas também. E algumas novas. Mas que deve sair só no começo de 2023, né? Esse trabalho. Ótimo, maravilhoso. Então vários planos aí pro futuro. E como estão os shows agora que eu sei. Eu tô vendo que vocês estão os dois lindos, maravilhosos, radiantes. Ah, obrigada. Né? Por conta de estar de novo. Eu nem acredito, viu? Eu ficava aqui falando das notícias aqui. Gente, vai acabar. Vamos lá com muita fé. Porque a gente aqui não parou, né? Assim, dando muita força aqui pro pessoal que tava em casa. E é gostoso demais. Olha lá que a gente voltou. Graças a Deus. Como é que estão os shows aí? Tem algum mais próximo pra convidar aqui em São Paulo? Aqui pro pessoal conferir? São Paulo, 7 de outubro. 7 de outubro. Tá aí, já. Show especial de 15 anos no Vila Country. É isso aí. Sexta-feira. Claro que você que é nativeiro vai estar com a gente. Um baita sextou. 7 de outubro, Vila Country. 15 anos de Maria Cecília e Rodolfo. Todo mundo convidado. Todo mundo que tá ouvindo a gente agora. E vai ter o Só Falta Dizer Não? Vai ter. Vai ter todas. Como é que tá o repertório de vocês no show de vocês? Mas rola as mais antigas? Rola todas. E as novas? Rola todas. A gente queria fazer um show de 5 horas. Não é mentira. Mas assim... Tem que acabar, né? É, o povo manda a gente embora. É mentira. Mas a gente não pode fazer show sem cantar nessas. Você de volta. Coisas esotéricas. Não tem como. Não tem como. Tem tudo. Então tem tudo. A gente canta todas as antigas. Tem as novas. A gente faz cover. A gente canta de tudo um pouco, né? De um tudo. É, o show tá muito legal. A galera tá muito, muito saudosa. Todo mundo muito nostálgico. Os shows voltaram com tudo. Eu quero fazer um último pedido. Diga. Musical. Ah, já pensei. Já li. Sua cabeça pode falar. Leu? Lógico. Não sei se você leu. Será? Tá escrito na sua testa. Jura? Claro. Lógico. Então, vou falar. Não sei se vocês vão falar. Não era isso. Eu acho. Eu queria que vocês fizessem um cover. Não, não é então. Não era, né? De uma música que vocês mais amam, assim. Não é minha, mas eu amo cantar. Ai, tem várias, né? Que vocês fazem, assim. Que você fala. Meu, eu gosto de cantar essa música sertaneja que não é minha. Qual seria? Porque eu vou encerrar com sua falta de dizer não aqui. Mas eu vou tocar essa música aqui que tá maravilhosa. Pode escolher. Pode ser uma que a gente canta no show? Pode ser. Que rola nesse show do Vila Coutinho, por exemplo. Seria legal. Rola. Aqui, vou deixar a primeira voz escolher, então. Ah, mineiro. Escolhe o meu. Mineiro que tá mineiro. Olha lá, vamos jogar pro Mineiro. Chitãozinho Chororó. Pode ser alô, pode ser alô. Alô, alô. Vamos dar um alô aqui pra nativa. Então vai. Terra de Chitãozinho Chororó. Olha lá. Amo demais. Meu Deus. Alô, tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei que esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Uhul, maravilhoso. Um abraço pra Chitãozinho Chororó que estão ouvindo a nativa agora. Que são de Campina. Eles são de Campina. São doido. Entendeu? Com certeza eles estão nesse momento. Que a gente já teve a honra de gravar, a gente gravou com eles no DVD deles de 40 anos, a gente gravou o meu disfarce. Foi o sonho da nossa vida. E eles são, eu fui aqui no tempo, eu rodei de americano, eu fui no show deles, eu fiquei ali bem ali na frente que a gente tava filmando, tava fazendo trabalho E gente, eu olhei pra eles assim, né, e eu falei, eles parecem uns bonequinhos, é tudo alinhado, né, aqui é o cintinho, tudo perfeitinho E eu falei, gente, ele não parece de verdade, parece um bonequinho. Será que é de verdade, né? E eles são assim mesmo, né, essa fofura, essa coisa. Uma educação sem igual, né? Isso. Impecáveis, eles são demais. É isso que passa, assim, essa coisa. São exemplos, são exemplos pra nós, exemplos de carreira, de postura, de vida. Eu acho que eu achei a família Doriana do começo da nossa conversa, então. Deve ser. Pode ser. Deve ter seus arranca-raba, mas deve ser. Olha, você me chateou. Hoje não, hein? Pode ser. Sei lá, no máximo, no máximo. Gente, muito bom estar aqui com vocês, obrigada por compartilhar com a gente as experiências de vocês. Que Deus abençoe a família toda, a carreira, que venham muitos outros sucessos. E sejam sempre bem-vindos, voltem sempre aqui. Sempre que for fazer um show, lembra lá, vou naquela doida lá da Nativa, vai lá bater um papo. Vamos lá, deixa eu mostrar essa música, tal, tal, tal. Viu, Mineiro? Viu, Rodrigo? Voltem também, tá? E a gente vai encerrar aqui. Um beijo pra vocês. Beijo, Mir. Beijo. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Bora pro Vila Country dia 7, hein, meninas? Dia 7. Com certeza. Estaremos lá, ó, ó. Tá chegando, hein? Tá chegando. Tá chegando, tá perto. Tá perto. Bora. Tá do lado. Bora! Bora! A saudade quase não vem mais Cê tá virando o meu, tanto faz Aquele apego que tinha no pé.